E aí, fala rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero mostrar pra vocês aqui a minha nova moto, minha primeira e nova moto Porém, antes eu quero conversar um pouco com vocês sobre como que eu fiz pra comprar, qual moto que é Daqui a pouco eu mostro algumas imagens dela, mas calma aí, tem até um vídeozinho de eu andando com ela Fica vendo Bom, essa era uma novidade que eu tava falando aqui no canal, que eu ia trazer Eu vou tentar futuramente, lá pro ano que vem, trazer alguns motovlog Esse ano ainda não, porque eu não tenho carta, é por isso que eu não tô trazendo vídeo andando com ela nem nada Eu ainda tô tirando carta de moto, provavelmente vou acabar tirando só em janeiro Então lá pra janeiro, pra frente eu vou começar a trazer alguns motovlog Mas por enquanto não, né? Tem que fazer, não tem que fazer nada, né? Não tem que fazer Calma aí que eu já mostro pra vocês qual moto que é Mas antes eu queria conversar com vocês sobre essa conquista Primeiramente eu queria dizer que não tô gravando esse vídeo pra mostrar, pra me exibir alguma coisa do tipo Eu queria compartilhar essa conquista com vocês, eu sempre fiz isso aqui no canal O meu canal aqui tem vídeo meu desde os meus 14 anos Tem vídeo de eu me formando na escola, tem vídeo de eu servir no exército Cara, tem um crescimento meu desde os meus 14 anos até agora, meus 21 de vídeo aqui no canal Então eu sempre acabei gravando as coisinhas e eu não queria deixar de fora esse momento aqui com vocês Na verdade já faz uma semana que eu tô com a moto Mas eu precisei ir atrás das coisas, sabe? Precisei buscar ela, depois eu precisei fazer a documentação Ainda tá nesse trânsito de documentação, emplacamento da moto Então eu acabei meio que me atrasando Ontem teve um... derrubaram o caixa de abelha que tinha perto da moto Aí as abelhas foram tudo pra moto, debaixo da lona Nossa, deu um pisolvinho bombeiro, é... Bom, mó rolo e eu acabei demorando um pouco pra trazer o vídeo aqui da moto Mas finalmente aqui está a minha motinha Cara, trabalhei bastante pra ter ela hoje Antes que alguém comente ou pergunte Não, rapaziada, eu não vivo com o YouTube Eu não trabalho com o YouTube, tá? Eu sou operador de caixa de um supermercado Então eu entrei no mercado em abril E desde abril até agora, novembro, eu juntei um dinheiro pra me dar a entrada na moto Eu abri mão de algumas coisinhas, de algumas coisas que eu poderia ter feito Enquanto eu não trabalhava, eu tinha vontade Depois que eu comecei a trabalhar, eu poderia ter feito essas coisas Mas eu preferi guardar o dinheiro pra mim futuramente comprar a moto E apareceu a oportunidade de eu comprar a moto agora no final de ano Eu ainda estou sem carta, ainda estou tirando Mas eu preferi comprar porque os preços das motos estão aumentando demais, cara Estão aumentando demais Eu tenho certeza que essa moto ano que vem vai ficar muito mais cara Vai aumentar um ou dois mil reais a mais E hoje eu juntei desde abril pra me dar uma entrada nela Eu dei uma entrada de cinco mil na moto E eu financei o restante em 36 vezes, tá? Depois que eu mostrar a moto, eu comento um pouco mais sobre isso Trabalhei feriado, sábado, domingo Pra mim estar hoje conquistando isso com vocês aqui E mostrar essa conquista Então, rapaziada O objetivo do vídeo é só mostrar essa conquista com vocês Mostrar que dá, cara Dá pra gente ir atrás, dá pra sonhar E eu tô feliz demais, tô feliz demais Vocês não tem ideia da minha felicidade Até agora parece que não caiu a ficha Eu não acredito que é minha moto, sabe? É, mano, é surreal E eu vou mostrar um pouco aí pra moto pra vocês Um videozinho Que eu gravei coisa de alguns segundos E depois eu mostro também pra vocês Eu andando com ela Pra vocês sentirem a pressão Então fica aí com o vídeo E aí 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 É tos Bom, rapaziada Comprei o Twistão A CB Twister 2020 aí CBS Da cor vermelha Que pra mim, cara É a mais bonita Eu gostei muito da ABS Aquela dourada com preto Mas eu peguei essa Porque eu tava chonado Ela tem uma cara mais esportiva Por causa das rodas vermelhas Mano, eu achei linda demais Achei linda demais Inicialmente eu ia comprar a Phaser A Phaser 250 Só que ela só tinha na minha cidade O modelo 2021 Eu comprei zero, tá? E a modelo 2021 tá muito cara, cara Tá R$19.000 e pouco E eu No final Se eu fosse financiar tudo Eu ia acabar gastando R$6.000 a mais Na Phaser Do que na Twister E, cara São motos Excelentes As duas Uma ganha algumas coisas Outra ganha outras coisas Então eu falei Cara Não compensa eu pagar R$6.000 a mais nenhuma Sendo que as duas motos São parecidíssimas, sabe? Eu acho a Phaser Mais bonita Porém Eu não acho que Só porque ela acha ser mais bonita Eu acho que R$6.000 não vale a pena No final do financiamento Então Eu preferi pegar A twistão mesmo E pra mim, cara Tô feliz demais Vocês não tem ideia Então, rapaziada Antes que alguém comente Alguém pergunte aí Eu fiz ela Dei uma entrada de R$5.000 Ela custou R$17.300 Alguma coisa assim Eu dei uma entrada de R$5.000 Financiei em R$36.000 de R$538.000, tá? Eu não vou deixar Fazer um outro vídeo Pra explicar Vou já Falar aqui logo Se você tem Se você é daqui Da região de Marília Do estado de São Paulo Ou é do Brasil mesmo Vai ficar nessa faixa de preço aí Aumentou pra caramba as motos E eu preferi comprar agora logo Porque eu tenho certeza Que ano que vem Ela vai custar uns R$19.000 Igual ao Phaser Mas é isso, galera Eu tô feliz demais Tô feliz demais Ano que vem Quando eu tirar a carta Eu trago um vídeo Andando com ela A gente vai Vou tentar trazer mais vídeos Andando com ela Conversando sobre algum assunto Que vocês queiram Respondendo perguntas Cara, eu vou tentar trazer mais vídeo de moto Porque eu acho muito da hora E eu vou querer compartilhar mais ela com vocês, tá? Se vocês tiverem alguma ideia De que será que eu traga Eu trago aqui Comenta aí também E é isso, galera Tô feliz demais Não tem nem espaço Não tem como explicar, cara Não tem como explicar Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se você não se inscreveu no canal Se inscreve aí no botãozinho vermelho Deixa o like aí também pra ajudar E é isso, galera Desculpa a falta de vídeos Eu vou tentar trazer mais frequência Mas tá complicado Tá corrido o canal, tudo Como eu falei Eu precisei esses dias Essa semana ir atrás da documentação Tudo Então tá um pouco corrido Mas espero que vocês tenham gostado Vou tentar trazer mais frequência E é isso Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau